O que eu sinto a respeito dos homens É estranho É estranho como é frio É estranho como eu perdi a fé É estranho como é estranho Perguntar o nome O que eu sinto a respeito de nós É estranho É estranho como é triste É estranho como olhar pra trás É estranho como é estranho Esquecer o nome Esquecer o nome Eu amei e acho que algumas vezes ela também me amou Só que o prazer é tão curto Eu amei e acho que algumas vezes ela também me amou Só que o esquecimento é tão longo O que eu sinto a respeito de tudo É estranho É estranho como é simples É estranho como é estranho É estranho como é estranho É estranho como é estranho Sussurrar o nome Perguntar o nome Perguntar o nome Algumas vezes ela também me amou Só que o esquecimento é tão longo É estranho como é estranho Eu amei e acho que algumas vezes ela também me amou O nenhum de nós pegou uma canção do seu disco, Pequeno Universo, uma das que a gente adora E usou essa canção pra dar os primeiros passos rumo ao invés do norte, em direção ao centro do país, pro sul Pra fazer um contato maior com a América Latina, com os países de língua espanhola Dali surgiu uma canção chamada Igual a Ti Que vai ter aqui no palco hoje uma cantora, uma pessoa que a gente vai convidar pra cantar com a gente, muito especial E que deixou a canção lindíssima, eu quero que vocês recebam com muito carinho, Ivone Boa noite Muito obrigada Obrigada